Meu vizinho nunca ouviu falar de fone de ouvido, esse merda! Eu queria começar o vídeo hoje fazendo algo que eu nunca fiz antes, que é meta de likes. Eu queria colocar uma meta aqui de 100 mil likes, eu só quero ver se vocês conseguem. Já tem alguns vídeos aí com 100 mil likes, então eu acho que vocês conseguem, né? Enfim, hoje o vídeo vai ser contando algumas vezes que seu querido amigo Saikinho quase morreu. Mas foi um quase, tipo, quase mesmo. Vamos começar com um aqui que eu provavelmente nem ia morrer, mas eu pensei muito que eu ia morrer. Eu tinha uns 9 anos e eu tava sentado no chão fazendo um trabalho de escola. Daí você sabe quando você tá fazendo algo que você não quer fazer, qualquer outra coisa fica 100 vezes mais interessante do que aquilo que você não quer fazer. Pois é, eu não queria fazer esse meu trabalho de escola. Daí eu comecei a brincar com o estilete que tinha ali, porque eu tava entediado. E eu lembro que eu botei a lâmina do estilete pra fora, daí eu comecei a encostar ela na minha mão. Nossa, mano, essa lâmina é meio bosta, né? Aposto que nem corta se eu fizesse... Eu cortei a minha mão com o estilete. Praticamente de propósito, mano. E eu saí correndo procurando minha mãe, chorando, gritando, Eu vou morrer! Eu vou morrer! Na memória que eu tenho desse momento, tava saindo muito sangue. Minha mão tava ensopada de sangue, tava vermelha. Mas eu fui perguntar à minha mãe esses dias se ela se lembrava disso e ela disse que eu só fiz um cortezinho pequeno na mão e que ela só colocou atadura. Eu não ia morrer. Agora essa próxima história aconteceu num parque aquático e eu quase morri afogado. Mas não foi culpa minha. Eu vou contar logo pra vocês o que aconteceu. Meu pai me decidiu levar nesse parque aquático, que na verdade era tão ruim que eu nem sei se eu posso chamar aquilo de parque aquático. Nessa época eu tinha provavelmente uns 7 ou 8 anos, eu não lembro, mas eu era bem pequeno. E eu lembro que a gente chegou lá e a primeira coisa que eu vi foi um tobogã bem alto, mano. Pelo menos era alto pra mim naquela época, que eu era uma criança. E eu sei que eu olhei pra esse tobogã e eu falei pro meu pai. Pai, eu vou naquele tobogã belê. E meu pai, ele sempre foi tranquilão com essas coisas, ele nunca se preocupou muito. Daí ele só falou, tá bom. E eu fui pro tobogã. Eu subi o tobogã e quando eu cheguei lá em cima, o carinha que tava lá disse que só tinha uma regra. Você tem que esperar a pessoa que foi no tobogã chegar na água pra você descer. E tudo bem, eu fiquei lá na fila esperando e quando foi minha vez, eu esperei a pessoa cair na água e eu fui. Eu desci no tobogã. Até aí tudo bem, eu desci de boa até o final. Só que na hora que eu caí na água, uma mulher deu uma bica na minha cabeça que eu afundei. E eu virei de cabeça pra baixo na água, mano. E eu fiquei muito desesperado nessa hora, porque eu não sabia nadar direito. Como que eu ia virar e nadar pra cima? Eu não sabia, mano. Ainda bem que meu pai tava lá, porque o meu pai veio e me salvou. Daí depois disso eu fui brincar nas outras piscinas, com meu pai do lado. Então, como eu posso dizer, tem vezes que você não tem culpa de quase morrer. E tem vezes que você tem culpa de quase morrer, que nem dessa vez que eu quase morro eletrocutado. Foi assim, sabe aquelas pistolinhas de cola quente? É, minha mãe tinha uma dessas. E ela me falou, olha, se você for usar essa pistola, cuidado, porque a ponta dela tá dando choque. E beleza, eu não usava cola quente nunca, então isso meio que entrou num ouvido e saiu no outro. Até que um dia eu tive que usar. Olha só, o mundo dá voltas. Eu tive que usar porque eu tinha um boné que eu gostava muito. Era um bonézinho que a paradinha de prender dele era de ferro. Daí essa paradinha que prendia soltou do boné. Daí eu pensei, vou colar com cola quente. Daí eu fui lá e segurei o ferrinho. E fui colocar cola quente no ferro. E acho que vocês já sabem o que aconteceu, né? É, eu encostei o ferrinho na ponta da pistola de cola quente que é de ferro. E eu levei um choque muito forte. E eu sinceramente nem sei como eu não morri. Eu lembro de uma vez também que eu quase morri atropelado. Eu tava indo pra escola de bike, meu, e eu quase fui atropelado por uma moto. E eu tava quase chegando na escola quando isso aconteceu e eu lembro que eu tava muito confuso. Eu tava tão confuso que quando eu cheguei na porta da escola, um cara me parou e perguntou. Ô, mano, você quer perder essa bike aí? E eu só olhei pra ele com o cara muito confuso e falei. Não. Daí eu entrei normalmente na escola como se nada tivesse acontecido. E só depois que eu fui entender o que tinha acontecido ali. Eu não sei se ele ia me roubar de verdade, mas eu tenho certeza que ele ficou bem confuso também. Ok, a última história que eu vou contar aqui hoje é provavelmente a que me deixou com mais medo de todas que eu contei aqui. Nesse dia eu tava em um campinho de futebol que tinha perto da minha casa. E eu tava jogando um jogo contra dois meninos lá, que sinceramente eu nem lembro mais quem são eles. E eu também nem lembro quais eram as regras do jogo que a gente tava jogando. Eu só lembro que ficava dois aqui e um no gol. E a gente meio que ficava alternando quem que ficava no gol. Então beleza, a gente tava lá jogando, daí chegou minha vez de ir pro gol. Daí o menino chutou a bola pro gol. E eu juro que na hora que a bola encostou na minha mão, explodiu um fio de energia do poste do lado, mano. E eu saí correndo na mesma hora. Começou a piscar tudo muito forte e pá! Um fio de energia caiu do meu lado e ficou se debatendo ali, mano. Eu não lembro a distância que caiu, mas foi bem perto. E se aquilo tivesse batido em mim, tchau, tchau, saiquinho. Até a próxima. É nóis, mano. Falhou! Eu lembro que de tanto medo eu deixei a bola que a gente tava jogando, que era a minha, no campinho. E eu nunca peguei de volta. Porque eu saí correndo pra casa e no outro dia, quando eu voltei lá, não tinha mais bola nenhuma. Cadê minha bola, mano? Mas então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Vamos lá tentar bater os 100 mil likes, como eu pedi no começo. E é isso, mano. Desculpa a demora do vídeo. O próximo não vai demorar tanto, mas é porque a janeira é uma merda pra postar. E porque eu tava fazendo outras coisas aí também. Novidades vai vir por aí. Eu não posso falar ainda, mas vai ter novidades. E é isso aí, mano. Muito obrigado. E tchau! Minha irmã. Minha irmã.